Nós vamos filmar a gorda pedindo comida. Gorda, mostra pra todo mundo como é que você vem pedir comida de manhã. Olha que coisa mais linda da mamãe. Vem, gorda. Aí ela pega a comidinha e vai comer. A mãe tá dando comida pra avó aqui e ela tá ficando de pé no vidro. Tô filmando pra avó. Vem, fia. Mostra pra todo mundo que você tá com fome. Mostra, fia. Mostra, fia. Olha que coisa linda da mamãe. Como você sabe. Tô? Viu? Aí ela volta. Eu sou muito linda. Né? Parece um cachorrinho. Aí a mamãe vai falar, vem comer, cachorrinho. Vem comer. Olha que coisa linda da mamãe. Vixe, comeu tudo. Tá com fome, hein, fia? Olha o bocão nela. Tá com fome, não é? Né? Tchau, gorda, gorda. Tchau, gorda. Tchau, gorda. Tchau. 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 Tchau, gorda. Tchau, gorda. Tchau, gorda. Tchau, gorda. Tchau, gorda. Tchau, gorda. Obrigado.